Para muitos, apenas lixo a ser descartado. Para outros, uma fonte de riqueza. A problemática do lixo mobiliza ações em 180 países. E aqui em Goiânia, foi montado um drive-thru para que a população possa trazer o lixo reaproveitável que iria parar no aterro sanitário de forma inadequada. A ação do movimento Goiânia Lixo Zero começou em agosto. E todos os sábados recolheu material que foi destinado a cooperativas de materiais recicláveis. Poupando a natureza e se transformando em renda e emprego para muitos. Nós temos uma estimativa que a gente paga um real para enterrar cinco reais. Então, muita coisa que vai para o aterro é dinheiro, é reciclado. O movimento começou na Estônia em 2008 com a proposta de limpar todo o país em apenas cinco horas. Por lá, a ação mobilizou mais de 50 mil pessoas em um só dia. E elas conseguiram recolher toneladas de material reciclável. Aqui em Goiânia, a ação foi adaptada. E o drive-thru do Lixo Zero já recolheu mais de 28 toneladas de lixo eletrônico e reciclável. O material que pode ser recolhido é o mais diverso. São recicláveis como plástico, papel, metal e vidro. Aparelhos eletrônicos, lápis, canetas, canetinhas. Esponjas de limpeza doméstica e até óleo de cozinha usado. Ah, tem também as bitucas de cigarro. A bituca é 100% reciclada. Você pode transformar a parte sólida em massa celulósica, que vai virar depois papel para artesanato. E a parte líquida resultante desse processo vira carrapaticida para cachorro. Sabe aquele entulho de construção? Ele também pode ser transformado em tijolos, como esses. Nós conseguimos fazer esse reaproveitamento do resíduo de construção civil, transformando em tijolo. O que pode fazer é a construção de uma casa. Você gastaria para fazer três casas, você faz quatro casas. A economia que esse tijolo traz é justamente em relação a isso. Ah, e quem tiver lâmpadas fluorescentes e incandescentes em casa, pode trocar por outras de LED, novinhas, que são bem mais econômicas. Por aqui, mais de 4.500 foram substituídas. A lâmpada é uma grande parceria com a Eco Enel. O município leva as lâmpadas que, de uma certa forma, estão gastando mais que as alógenas, as fluorescentes, incandescentes, e troca por lâmpadas de LED. Até 10 por unidade. Só trazer o número da conta ou só o número da unidade consumidora e troca aqui no local.